As imagens continuam trágicas, agora de uma outra maneira, não é com a água, mas com o que a água deixou ali. E o Rio Grande do Sul começou a receber da ONU casas emergenciais montáveis que são utilizadas por refugiados do Brasil e em outros países. Elas vão servir de moradia provisória para algumas vítimas das enchentes que estão instaladas em abrigos. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversou com Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório da ACNUR de São Paulo, Agência da ONU para Refugiados. Vamos ver. A Agência da ONU para Refugiados inicialmente foi contactada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que está trabalhando em muita cooperação com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para saber da disponibilidade do ACNUR em doar essas unidades residenciais de emergência. O Ministério do Desenvolvimento Social conhece muito essas unidades, porque nós temos elas instaladas no estado de Roraima, onde nós damos o apoio à chegada constante de refugiados e imigrantes venezuelanos chegando pela fronteira. E nós temos mais de 2.500 dessas unidades instaladas lá. E nós, entendendo a seriedade da situação, nós oferecemos inicialmente oito, que são as que estão em Boa Vista, e a gente poderia disponibilizar mais rapidamente, e depois essas 200 que estão vindo da nossa operação da Colômbia. A nossa operação do Panamá vai também doar outros itens, né? Lâmpadas solares, colchões, muitos desses itens já estavam no nosso armazém em Boa Vista e não vão fazer falta, beneficiando tanto a população brasileira quanto a população refugiada e imigrante, que é de interesse do ACNUR. Essas casas já foram utilizadas em todos os continentes em dezenas de situações. Então, a gente tem Iraque, a gente tem Síria, Turquia. Elas se prestam tanto como unidades habitacionais para famílias em situações de emergência, que estão fugindo de perseguição, normalmente em fluxos transfronteiriços de refugiados, que é o que a gente atua, mas, igualmente, elas já foram usadas para situações como essas. Por exemplo, no Chile, quando houveram os incêndios no ano passado, nós igualmente doamos unidades como essas para o Chile, que foram usadas nos acolhimentos de emergência como parte da infraestrutura para estocar materiais, e como centros de vacinação, como creches também para crianças. E nós, anteriormente, também já vemos estruturas como essa aqui no Brasil para a Bahia, quando houve também eventos similares de inundação. E se adapta a diferentes circunstâncias, países frios, países quentes, porque são estruturas fortes, podem chegar a durar até 10 anos. A resposta ideal a uma situação como essa é uma resposta de reconstrução, para que as famílias possam voltar para unidades residenciais mais sólidas, possam ter soluções de aluguel social. Ao contrário de situações de conflito, que você tem que esperar conflito se resolver para a grande parte das pessoas voltarem para as suas casas, numa situação de deslocamento, a gente espera que esse tempo seja abreviado. A ideia é que seja provisório mesmo, o menor tempo possível, até que se tenha uma solução de reconstrução. Nossa intenção, com as doações e com o nosso time que está em campo, junto com os governos locais, desenhando a tipologia dos abrigos, desenhando protocolos de gestão desses espaços, é só para apoiar nesse momento difícil, com a nossa expertise humanitária, torcendo para que ele passe o mais rápido possível para o momento de desenvolvimento, de reconstrução e de normalidade. Interessante que isso, claro, é uma ajuda temporária. A reconstrução, como foi bastante frisado ali, é o objetivo das pessoas para voltar a ter uma vida normal ali. Mas, claro, qualquer solução intermediária é bem-vinda e a gente espera que traga algum conforto para essas pessoas. Seguindo ainda...